Pisa na cara dos reiras Pisa na cara dos reiras Vou sempre pisar na cara dos reiras Não importa qual for o motivo Ainda tenho boas maneiras Espero que este só seja um aviso Eu fui tão criticado, muito mal falado Pelos meus amigos sou muito envejado Com dois de lado já ninguém me para Da escuridão um gajo se separa Por isso as dicas tão a vir mais clara Agora é a vez da minha doutrina Sempre que abro a boca chacina E este game um gajo domina Não há motivo pra ser fracasso É por isso que trouxe vestes de frente Piso no enreira sempre que faço É motivo de me chamarem demente Criticaste agora já da vi Já não há chance pra competir Pensando que a cara trata é dos mobbers Por isso que eu li conosco Já ninguém compete pisamos esses reiras Pisa na cara dos 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 reiras Nunca te deixam cair na lama, Fábio Kappa Redo duplos com Eddie Muson, num beat junto Senta o produto, o couro é piso e você me irrita Pisamos na cara desse escudo, se tem talento, mano acredita Se tem talento, mano acredita Com a nós cuja ninguém compete, pisamos esse reiras Tipo santa feita, dropamos muito e já nem demos maneira Por isso pisamos na cara dos reiras Pisa na cara dos reiras Pisa na cara dos reiras Planeta Doce, novidades limpas